Fala galera, meu nome é Bruno Werner, sou professor de História, moro aqui em Petrópolis e vamos trabalhar agora mais um dos blocos, umas questões, umas ideias sobre uma parte importante da história. Eu tenho a filha de um ano, então talvez vocês podem escutar alguns barulhinhos dela, daqui a pouco ela pode entrar aqui, então vamos tentar aqui fazer esse vídeo da forma mais tranquila possível. O que a gente vai trabalhar hoje é a América pré-colombiana, então vamos falar dos povos maias, incas e astecas. Eu vou botar a minha cara aqui pequenininha aqui do lado, para não atrapalhar muito os nossos slides, vou trazê-lo aqui para esse cantinho aqui e se eu precisar aumentar aqui a minha cara eu falo com vocês, eu trabalho com vocês. Beleza? Então América pré-colombiana, o que a gente vai trabalhar é os incas, maias e astecas. Quem são esses povos? Na verdade a gente sabe que a partir de 1492 os espanhóis atravessaram o oceano, chamado ainda por eles de mar tenebroso e caíram aqui nessa região da América Central. Cristóvão Colombo vai fazer esse pequeno trabalho aqui, ele imaginava ter chegado às índias e na verdade para os espanhóis era uma região extremamente rica e importante. Começa a partir do início do século XVI o contato e a relação com essas determinadas regiões, num primeiro momento essas localidades e depois essa região aqui extremamente importante. Para o mercantilismo espanhol isso vai ser fundamental, visto que eles vão trabalhar de uma forma extremamente importante e fundamental e vão adquirir uma riqueza inimaginável nessa localidade, principalmente a grande produção de ouro e prata desenvolvida nessa região. É nesse momento que a gente vai falar rapidamente antes de chegar exatamente a chegada dos espanhóis, a gente vai falar sobre as civilizações pré-colombianas. É complicado a gente trabalhar com isso porque a gente não tem muita noção de como esses povos viviam antes da chegada dos espanhóis. Não vamos esquecer que os espanhóis quando chegaram fizeram grandes modificações e uma extremamente intensa nessa localidade. Queimaram documentos, abandonaram determinadas relações e apagaram uma parte da história. Isso é uma realidade, eles apagaram uma parte da história. Mas o que a gente tem é a visão dos espanhóis sobre essa determinada região. Então na verdade não vamos esquecer que os espanhóis tiveram um grande desenvolvimento de uma tecnologia náutica no fim da Idade Média. Então a partir de 1492 os espanhóis se unificaram e se lançaram aos grandes mares. Chegaram aqui e começaram a ter um contato com essa determinada localidade. Na América, que eles nem chamavam de América, chamavam de terra da Leymar, terra do outro lado e mais tarde com as viagens de Américo Vespúcio ganha esse nome, encontraram comunidades altamente desenvolvidas. Que os espanhóis não consideravam elas tão desenvolvidas assim. Os espanhóis analisavam isso de uma forma um pouco diferenciada. E na verdade na região da Mesoamérica, que é a região da América Central na atualidade, os mares, os aztecas e outros povos, mas principalmente mares e aztecas. Na região andina, Cordilheira dos Andes, a gente vai ver os povos incas nesse momento. Só para a gente ter uma noção básica, relembrando um pouco as nossas matérias anteriores, quando a gente falou de pré-história, a gente tem o povoamento inicial das Américas. Existem diversas teorias. Existe uma teoria que diz que é a teoria asiática, que na verdade os povos surgiram inicialmente na África, passaram para a Europa, passaram para a Ásia e pelo estreito de Bering chegaram às Américas. Existem outras teorias que na verdade é basicamente a mesma coisa, que é a teoria malaiopolinésia ou também chamada de teoria australiana, que em determinado ponto, determinados grupos pegaram algumas barcas, algumas balsas, saindo da região da Oceania e atravessaram o oceano, chegando até as Américas nesse momento. São teorias que a gente não tem muita comprovação ainda hoje. Na verdade é interessante que na região do Brasil, as primeiras estruturas que a gente tinha, era que na verdade as feições do personagem mais antigo do Brasil, a Luzia, que é a ossada, que estava até lá no Museu Nacional, conseguiu ser salva. A teoria que a gente tinha é que ela tinha feições negroides. Hoje já percebemos que elas não têm feições negroides com novos estudos. A história vai se modificando, novas tecnologias vão aparecendo. Não existe uma teoria comprovada e definitiva de como esses caras chegaram até aqui. O que se sabe é que no período paleolítico os povos eram nômades e os povos que habitavam a região das Américas eram completamente nômades dentro dessa situação. Então na verdade viviam da caça, da pesca, da coleta, em todos esses pontos falamos disso quando trabalhamos com a região da pré-história. Em determinado momento, no ano mais ou menos 7 mil antes de Cristo, surge a Revolução Neolítica ou também chamado de Revolução Agro-Pastoril. E a partir daí, determinados grupos começam a se fixar em determinadas regiões. A partir desse ponto a gente tem uma modificação total dentro dessa estrutura. Porque na verdade a gente vai começar a trabalhar com a agricultura. E aqui na região das Américas se trabalhava muito com milho, feijão, batata, mandioca, cacau. Esses povos que começaram a trabalhar com essas estruturas e com esses determinados pontos de produção até de chocolate. Então na verdade, na região da Andina, da Cordilheira dos Andes, foi um pouco mais complicado. Quando a gente fala dos Incas, a gente fala sobre isso. Na verdade eram comunidades estáveis, sedentárias, que buscavam na terra o seu sustento. Era a unificação de várias aldeias, várias tribos. Quando a gente estudou vários outros grupos, a gente sabe dessa unificação sempre fundamental. Existia uma religião muito forte, eram politeístas. Não acreditavam em um deus, acreditavam em vários deuses. Existia uma elite, um desenvolvimento cultural extremamente importante, que a gente vai falar quando falar de cada caso específico de cada uma das regiões. Então na verdade dentro dessa situação, a gente tem aqui o calendário maia, a gente tem aqui alguns templos. Já vamos falar sobre isso. Aqui são os três grandes povos. Então na verdade a gente vai trabalhar com esses três grandes povos. Aqui mais ao norte, na região onde a gente tem basicamente o México, o Império Azteca. Aqui na região da América Central, mas uma região muito próxima dos Aztecas, a gente tem os maias. E aqui na região Andina, pegando uma localidade extremamente marcante, é o Império Inca. Então vamos analisar cada um desses impérios de uma forma muito simples, sem aprofundar tanto, mas tendo uma noção básica sobre cada um deles. O primeiro ponto que a gente vai falar é o Império Maia. Olha os maias onde viviam, olha essa localidade na região da América Central. Na verdade, quem sabe essa é a civilização mais antiga dentro dessa situação. Eles se localizavam principalmente numa região chamada Península de Yucatán, que na verdade é uma região onde tem Xixiítsa, onde tem algumas determinadas localidades extremamente importantes. Então na verdade é a Península de Yucatán uma região fundamental, onde hoje a gente tem ali próximo a região de Cancún, na atualidade, tá certo? Muita gente viaja para lá. E na verdade, o que é mais importante do Império Maia é que o Império Maia nunca foi um império unificado. Ele sempre foi baseado no que os europeus chamavam de quase que cidades-estado, relembrando a época da Grécia Antiga. Então na verdade não existia uma centralização. Existiam grandes cidades, olha, como se fossem grandes pólis mesmo, eram grandes cidades e cada uma tinha o seu próprio desenvolvimento. É interessante que quando os espanhóis chegam nessa região, mais ou menos em 1518, a sociedade já estava muito fragilizada. Já não existia centralização e eles, quando os europeus chegam, giravam em torno de 500 a 800 mil pessoas. Um número muito pequeno para uma região grande como essa localidade. Na verdade, esse é o ponto fundamental. Nunca foram um império unificado. Essa é a ideia, é o caráter muito marcante dessa localidade. As cidades formavam núcleos de decisões práticas, políticas e religiosas da civilização e eram governados por estados teocráticos. Então as suas lideranças tinham um caráter religioso. A religiosidade era muito fundamental dentro dessa situação. O Império Maia era considerado um representante dos deuses na Terra. Então, na verdade, dentro dessa situação, pela ausência de um poder centralizado, esse povo nunca conseguiu ter o quê? Ter uma unidade muito forte. Mas o seu desenvolvimento cultural era impressionante. Os maias foram a civilização, quem sabe, que trabalhou com a matemática numa característica extremamente importante e fundamental. Então, na verdade, para muitos, eles criam determinadas estruturas até de números decimais. Não podemos esquecer que, na verdade, os maias trabalhavam fortemente com a característica de um calendário. O calendário maia foi muito famoso, foi muito importante, porque, na verdade, diziam que o calendário maia terminava em 2012. Então, na verdade, ali, naquele momento, surgiu um medo de que o mundo ia acabar, porque era a última data do calendário maia, como teve lá naquela imagem, lá no primeiro quadro. Na verdade, dentro dessa situação, eles trabalhavam com uma astronomia, com uma astrologia, com uma questão ligada à natureza, com uma questão ligada às divindades, de uma forma extremamente interessante e fundamental. Os maias, na verdade, tiveram um avanço extremamente marcante e impressionante. Olha aqui o calendário maia, né? Até do lado ali, 2012, que foi até um filme que foi lançado, que eles falavam sobre isso. Peraí, professor, você falou que quando os europeus chegaram, em 1518, os maias praticamente já inexistiam. Por que isso? Na verdade, existem várias teorias do porquê do fim dos maias. Alguns dizem que eles achavam que os deuses iriam descer à terra em determinado momento, e isso seria o juízo final. O calendário maia não tem como último ponto 2012. Na verdade, são alguns ciclos que eles falam em determinado ponto. A partir daí, eles achavam que os deuses iam chegar, e quando alguns dizem que os europeus estavam chegando, os espanhóis estavam chegando, eles imaginavam os espanhóis como deuses. E a partir desse momento, existia um suicídio coletivo. Essa é uma teoria muito controversa e muito complicada, mas existem teorias mais complicadas e controversas ainda. Existem teorias que dizem que, na verdade, os maias foram abduzidos por extraterrestres. Então, na verdade, existe a teoria que fala sobre isso. Para quem já viu naquele History, né, alienígenas do passado e todos esses pontos, fala isso. Mas a teoria mais plausível é que a gente tinha ao lado dos maias um povo que era muito forte e muito guerreiro. Eram os aztecas. E muito provavelmente, os aztecas, no seu processo de expansão, acabaram fazendo uma dominação sobre as cidades, as polis, entre aspas, né, as estruturas maias nesse momento. Então, na verdade, os maias já tiveram uma cultura, mas os aztecas mantiveram essa estrutura num ponto fundamental. E aí a gente chega à civilização azteca nesse momento. Quem eram os aztecas dentro desse ponto? Aqui tem sempre um símbolo, né, como eles se portavam em todos esses pontos. E os aztecas, na verdade, viveram durante esse processo e essa situação. E os aztecas tinham um desenvolvimento extremamente marcante. Na verdade, a sociedade era muito bem desenvolvida. Existia uma nobreza. baseada não só em administradores públicos e sacerdotes, como também em guerreiros. A sociedade azteca era uma sociedade classicamente militarizada. Um processo de expansão foi fundamental. Além dessa nobreza, dessa elite, que era uma elite aristocrática, era uma elite de administração religiosa, mas guerreira, existiam os comerciantes, os camponeses e existiam escravos. Escravos eram escravos de guerra. Então, na verdade, essa era a situação e essa era a imagem. Então, na verdade, eles atacavam, faziam grandes dominações e esses escravos de guerra acabavam tendo um papel fundamental dentro da sociedade azteca. Dentro dessa civilização, a gente tinha uma política muito bem definida. Existia uma divisão entre grandes famílias, chamada de Calpule. Não sei decorar isso, mas é só para ter uma noção de que eles se juntaram através de várias tribos dentro dessa situação. Existia um conselho que, na verdade, auxiliava esse monarca hereditário. Então, existia uma grande liderança nesse momento, que era uma figura centralizadora e extremamente importante. Guerreiro, militarizado, girava em torno de uma religião. E a religião? Politeísta. Então, na verdade, o politeísmo era fundamental. Astros, natureza, tudo isso. Existiam as procissões muito marcantes. Na verdade, sacrifícios humanos eram muito fundamentais. E uma das características bem intensas e bem marcantes desse povo era essa ideia da construção das pirâmides. Não sei se está dando para ver aqui a pirâmide. Aqui a gente tem uma pirâmide, até todos os degraus definiam esse ponto. Então, na verdade, essas pirâmides existiam bastante, tanto no Império Maia quanto no Império Azteca. Então, na verdade, alguns até... Aquela pirâmide, no caso, ali é do Império Maia, está certo? De Xixinitza. Então, na verdade, as pirâmides tinham uma função o quê? Uma função de procissão, uma função de auxílio a determinados sacrifícios humanos em todos esses pontos. Então, na verdade, os aztecas tinham um desenvolvimento impressionante e, para muitos, dominaram os maias e acabaram mesclando as suas estruturas culturais dentro desse ponto. Os aztecas ou mexicas, como também eram chamados, daí vem o nome do termo México, nome que davam a si próprio, contam o seguinte mito sobre os seus primeiros tempos de vida. Eles viviam no norte das Américas e, certo dia, por serem um povo andarilho, decidiram baixar, deixar Austlan, sua terra natal, e caminharam em direção ao sul. Depois de muito caminhar, avistaram uma águia empoleirada num cacto que trazia consigo uma cobra presa no bico e em suas patas. Para quem conhece, esse é o símbolo do México dentro dessa proposta, dentro dessa situação. Os aztecas, então, tinham esse processo e essa ideia. E, na verdade, nesse local onde eles encontraram a águia, para quem é daqui de Petrópolis, a gente tem a Praça da Águia, que foi exatamente um presente dado pelos mexicanos para a nossa cidade. Essa cidade é a cidade de Tenochtitlán. Tenochtitlán é basicamente hoje onde temos a cidade do México. E ali foi fundado o grande Império Asteca. Na verdade, a riqueza de Tenochtitlán foi impressionante. Quando os espanhóis chegaram a essa localidade, é só para vocês terem uma noção, a cidade de Tenochtitlán era maior do que a cidade de Sevilha, que era a maior cidade espanhola nesse momento. Os aztecas, quando os espanhóis chegaram, giravam em torno de 12 a 14 milhões de pessoas, não só em Tenochtitlán, mas em todo o seu império. Era um desenvolvimento impressionante, era uma riqueza, vitórias militares e pontos extremamente marcantes. Mas eu falei alguma coisa que é importante, uma riqueza. Existe uma grande quantidade de ouro nessa região. E, a partir daí, os espanhóis, quando chegam, crescem o olho. Hernán Cortés foi um dos grandes líderes espanhóis que chegou a essa localidade. E, na verdade, quando o Cortés chega a essa região, ele inicia um processo de dominação extremamente forte e violento. A superioridade tecnológica, leia-se, arma de fogo, foi fundamental para controlar os aztecas nesse momento. Além disso, os espanhóis trouxeram grandes doenças. Gripe, varíola, sarampo, doenças extremamente marcantes que começaram a disseminar por todo o Império Azteca, matando uma grande parcela da população. Na verdade, os aztecas tinham medo. E, assim como os maias, também imaginavam que essa chegada desses espanhóis era uma estrutura divina. Era o fim do mundo para eles. O fim do último sol, a chegada dos deuses. E, na verdade, Cortés, buscando cada vez mais o ouro, o ouro e o ouro, foi destruindo a população local. É até interessante que essa busca pelo ouro, ouro e ouro, dá origem até a uma lenda chamada a lenda do Eldorado. Daqui a pouco, no finalzinho, a gente fala um pouquinho sobre a lenda do Eldorado, tão marcante e tão fundamental. Lembrem-se, Hernán Cortés, mas, então, teve um papel fundamental e foi um dos grandes líderes para a dominação através da força. Entendam. Se os maias praticamente inexistiam quando os espanhóis chegaram, os aztecas foram completamente controlados pela utilização da força nesse momento por Hernán Cortés e pelos espanhóis. E aí, quem adianta no nosso último povo? Os incas. Os incas também têm uma característica extremamente importante. Viveram inicialmente nessa localidade, mas depois fizeram uma grande dominação sobre toda a região da Cordilheira dos Andes. Os incas, na verdade, quem sabe, um dos povos mais civilizados dessa determinada região. Na verdade, esse determinado grupo compunha diversas tribos e, na verdade, segundo os espanhóis, o Império dos Incas, denominação derivada da família reinante da tribo dos Quétuas, principal império da região. Então, na verdade, dentro dessa localidade, por estar em um território extremamente acidentado, é uma Cordilheira, sobreviver ali era muito complicado. Então, o Império Inca, que, na verdade, o termo Inca nunca existiu, mento, como império. Inca, na verdade, era o imperador dessa localidade. Diferentemente dos maias, assim como os aztecas, os incas tinham uma centralização muito forte e dominaram várias regiões. Só para vocês terem uma noção, a capital rapidamente se transformou na cidade de Cusco. E, na verdade, olha como é que é o nome do Império. Eu não me atrevo a falar, não. Esse aqui era o nome do Império, tá certo? Inca era simplesmente o imperador. O nome do Império é esse aqui, Tahuatinsuyo, tá certo? Era dividido em diversas pequenas regiões, tá certo? Cada uma dava uma enorme importância para a Terra. A Terra era o ponto fundamental. E, na verdade, não era o foco, o poder não era militar. O poder era comercial. Era a troca que era feita claramente nesse momento. Para muitos, eles trabalhavam com algumas continhas coloridas, que tinham cada um um valor. Eles, na verdade, contavam as suas histórias através desses nós, que eles falavam, que eles contavam determinadas histórias. Chamava-se quipu, é o sistema de registro. Os nós indicavam as várias informações nesse momento, tá certo? Então, na verdade, era um povo extremamente desenvolvido. Então, na verdade, tinha uma característica... Utilizavam muito as lhamas, né? Tinha uma característica extremamente importante desse desenvolvimento por viver numa região muito complicada. Só que existia uma característica no Império Inca, que não existia tanto nos aztecas e nos maias, mas era fundamental para os espanhóis uma quantidade imensa de prata. Se, na verdade, os aztecas tinham muito ouro na região dos incas, tinha ouro também, mas tinha muita prata. E aí, os espanhóis vão querer fazer essa dominação. Os incas nem ligavam tanto para essa prata, para esse ouro. Na verdade, os incas baseavam o seu processo econômico na agricultura. Eles utilizavam as regiões onde existia uma terra fértil. E aí, entendam, essa terra não tinha dono. Essa terra pertencia ao estábulo, na verdade, pertencia aos deuses. E o Inca, o grande imperador, fazia o controle dessa localidade. O que era interessante, toda a população trabalhava nas terras. E, na verdade, tinha que pagar determinados tributos. Esses tributos eram chamados de mita. Mais tarde, os espanhóis vão se utilizar claramente dessa mita. Na verdade, eles produziam, basicamente, milho e batata. Eram produtos da terra, fundamentais e extremamente importantes dentro dessa situação. Foi nesse momento que, em determinado ponto, chegou um camarada chamado Francisco Pizarro. Pizarro vai ter uma posição extremamente importante e fundamental nessa localidade. Pizarro, na verdade, vai chegar no século XVI e percebe que existe um problema de organização centralizada. Qual o problema? Os incas tinham uma dominação, mas quando existia uma morte de um inca, ou seja, a morte do imperador, existia uma guerra sucessória. Então, na verdade, a disputa entre os filhos desse imperador era fundamental. E, na verdade, Francisco Pizarro, quando chegar, vai se utilizar desses conflitos internos para se dar muito bem. Então, na verdade, alguns grandes imperadores, o último grande imperador, vai acabar morrendo. E, a partir desse ponto, Pizarro vai conseguir fazer uma disputa entre os filhos dele e vai conseguir ter uma maior importância. Ele acaba fazendo com que os dois filhos acabem praticamente se matando e Pizarro vai se transformar no inca. E aí vai o quê? Um espanhol vai se transformar no líder do império inca e vai manter a população trabalhando. Agora não para produzir milho e batata, mas agora para pegar o ouro e a prata que ele tanto desejava, que ele tanto queria nesse momento. Pizarro e Cortês tiveram um papel fundamental na dominação sobre esses povos durante essas determinadas situações nesse momento. O objetivo dos espanhóis era pegar o ouro e a prata. Esse era o ponto fundamental, esse era o ponto marcante. Essa é uma das determinadas localidades. Machu Picchu, aqui, tem uma das máscaras utilizadas por eles. Olha como a cultura local era muito fundamental. Então Machu Picchu é uma das cidades mais visitadas do mundo, tem uma característica extremamente importante. Durante muito tempo foi uma cidade que ficou perdida, existem isso em algumas localidades do mundo. E quando foi encontrado eles perceberam que o império inca era fundamental e extremamente desenvolvido. Foi nesse momento que, só para fechar o que eu falei anteriormente, o Eldorado. O Eldorado, na verdade, é uma lenda narrada pelos índios espanhóis na época da colonização das Américas. Falava de uma cidade toda feita de ouro maciço, com tesouros inimagináveis. Na verdade, alguns dizem que a tradução e a ideia desse processo era uma ideia muito complicada. Na verdade, não era uma cidade de ouro. Eles diziam que quando os incas, aztecas, maias, morriam, eles iam para um local que seria um local maravilhoso. Como seria uma vida pós-morte? Um local lindo, maravilhoso e brilhava muito. Os espanhóis não entendem isso muito bem. Eles entendem que é uma cidade que tudo é de ouro maciço dentro dessa situação. E o que esses caras vão fazer, principalmente o cortejo, em determinada situação? Seu objetivo é encontrar essa cidade. E a partir desse momento, ele vai matando todos os aztecas, todos os maias, para encontrar o Eldorado. Tem até um desenho da Disney, da Dreamworks, que fala sobre isso. Não sei se alguém já viu um desenho chamado Caminho para o Eldorado. Vale a pena. É uma característica de brincadeira, logicamente, mas que fala um pouco sobre isso. Existiu um outro seriado, são oito capítulos, do History Channel, não vi ainda, mas indico, chamado Hernan, tá certo? Ou Conquistador, se não me engano. Vale a pena também, nesse momento, já que a gente está aí no momento da quarentena, vale a pena, de repente, procurar e tentar trabalhar com isso. Porque eu acho que o que vale a pena parece ser bem interessante. Só para fechar aqui o nosso último ponto. Eu tenho aqui do lado, não sei se vai dar para ver exatamente, tá certo? É um jogo de xadrez que fala sobre os incas e sobre os espanhóis. Então, na verdade, ele brinca com essa determinada situação, onde a gente tem aqui o rei e a rainha espanhóis, tá certo? Aqui, então, é o rei espanhol que vai trabalhando com toda essa situação. Minha filha mexeu aqui e aí está uma zona, tá certo? Os combatentes espanhóis, tá certo? Então, a gente tem aqui toda essa situação. Nos espanhóis, a gente tem como cavalo o cavalo, logicamente, tá certo? A gente tem aqui os sacerdotes espanhóis, né? Católicos, em todos esses pontos. E, do outro lado, a gente tem o inca, com todo esse ponto, com uma característica diferenciada, tá certo? Aqui a gente tem o sacerdote inca, com uma outra estrutura. É bem interessante, que aí não tem o cavalo, mas tem uma lhama, tá certo? Ou alpaca, né? Que, na verdade, era fundamental dentro dessa localidade. Então, na verdade, as torres aqui, na Espanha, a gente tem uma torre já muito bem desenvolvida. Aqui a gente tem a ideia dos incas, aqui um pouco de ouro em toda essa situação. Então, na verdade, é só um detalhe para a gente trabalhar essa determinada ideia. Tranquilo, gente? Esses são os povos da América pré-colombiana. E, depois, mais tarde, a gente vai trabalhar com algumas outras situações dessa proposta da América Espanhola. Beleza? Então, é isso. Por hoje é só. Se vocês gostaram, dêem um like aí. Em todo... É isso aí. Valeu, abraço!